Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Alê. Bom, vocês falaram muito aí sobre muitos golpes, né? Desde os analógicos até os digitais, né? O Alê acabou de falar do analógico aí da bolinha da P7. É! Nunca! Então, é no olho ali, a pessoa vendo o cara mexer as tampinhas ali, mas a ganância de ganhar dinheiro fácil, a pessoa ali aposta um dinheiro. Porque, poxa, você está apostando, você tem grande chance de ganhar ou de perder. Ali, na grande maioria das vezes, você vai perder. E assim vai para outros também que vocês acabaram falando, né? Aquela mulher que ficou amiga do inglês, né? Então, foi o primeiro golpe, ele se disfarçou. Mas foi para o lado financeiro. Qual que é o lado financeiro? A ganância dela de ganhar o dinheiro. Ela fez o dinheiro dela, não gastou, guardou uma parte para investir e na ganância de ganhar mais, aceitou o que o cara estava falando que investir em criptos ia triplicar o dinheiro dela. E isso existe muito e está muito atual. Das pessoas caírem em golpes. Tanto de querer ganhar mais dinheiro fácil, com rendimentos garantidos. Ah, eu te dou 5% ao mês, eu te dou 10% ao mês. Não existe isso hoje no mercado. Essa é a primeira dica que eu quero dar para as pessoas. Cuidado com os milagres. Se você está lá com o seu dinheiro investido no banco, não está rendendo legal, procure uma orientação, procure saber ou no próprio banco, ou como planejador financeiro, para que ele dê dicas para você. Porém, cuidado com os milagres que acontecem no mercado.